É gostoso? Filantra! Tudo que você roubou da gente, que deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda, né? É gostoso, é besteira, besteira, que dá seu dinheiro? Para com isso que você tá feliz? Você põe a cabeça no travesti, tira a mão de mim, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim, não saia não! É gostoso casada pro bandido? Por quê? É gostoso casada pro bandido? Fala! Deve ser gostoso, né? Não tem que tá aqui, vagabundo! Pode dar o meu mundo! Ladrão, 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 lad